Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta oportunidade, nesta sessão, estaremos apresentando o livro intitulado Sistemas de Abastecimento de Água, 2 pontos, Dimensionamento Econômico e Operação de Redes e Elevatórias. Muito bem, este livro é livro de autoria do eminente cientista e pesquisador professor Heber Pimentel Gomes. Este livro é editado e chancelado pela prestigiadíssima editora da Universidade, editora universitária da Universidade Federal da Paraíba, cujo escritório-sede está localizado na belíssima e magnífica cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, no Brasil. Muito bem, este livro em sua terceira edição, revisada e ampliada, editado em 2009 pela editora da Universidade Federal da Paraíba. Vamos agora apresentar o sumário em detalhes capítulo 1, dedicado a falar sobre elementos básicos para elaboração de projetos de abastecimento de água, quantidade de água requerida, tipos de redes de distribuição, condições hidráulicas para o projeto de redes, escolha do tipo de tubo. Capítulo 2, dedicado a falar sobre dimensionamento econômico de instalações de recalque, custos de implantação e de operação de redes e estações elevatórias, metodologias de dimensionamento. Aqui, exemplos de aplicações. Capítulo 3, intitulado de dimensionamento de redes de abastecimento de água, método Pimentel Gomes, ou seja, em outras palavras, o método já patenteado, aqui registrado em termos de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação tecnológica, cujo nome faz referência ao próprio professor Heber Pimentel Gomes, aqui o método Pimentel Gomes, metodologia, aplicação desse tal método a uma rede malhada, aplicação desse tal método a uma rede ramificada e considerações finais. O capítulo 4, dimensionamento econômico de redes de abastecimento, um outro método, PNL 2000, capítulo 5, operação de sistemas de abastecimento de água, o programa EPA NET. E o capítulo 6, tratando sobre o dimensionamento econômico de redes, método LENSNET, L-E-N-H-S-N-E-T, metodologia, o programa LENSNET, exemplos de aplicação e ainda um anexo tratando sobre informações sobre a ferramenta Solver, da planilha Excel e evidentemente a bibliografia, o que não pode faltar. Muito bem, então, este excelentíssimo livro intitulado Sistemas de Abastecimento de Água, Sistemas de Abastecimento de Água, de autoria do ilustríssimo e nobre professor Heber Pimentel Gomes, Sistemas de Abastecimento de Água, Dimensionamento Econômico e Operação de Redes e Elevatórias, editado e chancelado pela prestigiadíssima editora da Universidade Federal da Paraíba, localizada, cujo escritório de sede está na própria campus central da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, no Brasil. Este livro é muito, deve ser muito consultado e recomendamos a consulta deste livro por inúmeros profissionais, profissionais da área da engenharia sanitária, da engenharia ambiental, da biologia, da aquicultura, da engenharia de pesca, da engenharia química, da geoquímica e de todas as áreas que se dediquem a estudar, mesmo que de forma multidisciplinar ou transversal, o tratamento de água, o tratamento de esgoto. E este aqui é um excelente livro para tratar sobre sistemas de abastecimento de água. Muito bem. Então, em breve estaremos apresentando outros importantes conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.